Salve, salve Santistas Depressivos de todo o Brasil, de todo mundo Aqui quem fala é o Ilha Carvalho Muito bem-vindo ao canal Desde já peço por favor que se inscreva no canal Dê o like, ajuda demais, ajuda demais a gente Rumo aos 100 mil inscritos aí rapaziada O Gui ganha aquela placa monstra aí, vamos que vamos Conto com vocês, vocês não vão decepcionar nessa porque vocês são zica Vocês são da hora, não pode falar palavrão, quase que eu falo palavrão rapaziada E se por gentileza vocês puderem se inscrever lá no meu canal também Falando de Santos FC, chegamos na metade, 500 Muito obrigado por isso rapaziada, agora bora mais 500 aí Vamos chegar nos mil inscritos lá Peço mil de médio que vocês me ajudem aí, beleza galera É... Hoje o... O futebol brasileiro Na Copa do Brasil, né É... Dois times aí de grande rivalidade Gigantes do futebol Foi eliminado aí É... Fazer o que né, faz parte Um forte abraço aí Cruzeiro e América Mineiro Tamo junto Nos demais eu não posso fazer nada, né amigo Ai, ai, ai Ah, vamos lá Sem... Sem enrolação Mercado da bola No mercado da bola geralmente a gente vem Comentar de contratação Nesse caso agora é jogador indo embora Né, o... O atacante Alanzinho Foi emprestado pro Guarani Pra disputar a Série B do Brasileirão 2021 Sem espaço no time, né Não aproveitou muito bem as oportunidades que teve Foi emprestado pra disputar a Série B do Brasileirão Quem vai disputar o Brasileirão a Série B 2021 também É o centroavante Rodrigão Foi emprestado pra Ponte Preta também Mais um aí Jogador do Santos Emprestado E... Entrevista também Ao canal Blog Sou Santista O André Mazzucco Confirmou que o Copete Não continua no Santos também É... Não vai renovar o contrato Daqui a algumas semanas aí O Copete não joga mais pelo Santos É a opinião sobre esses Esses jogadores aí Cara, o Rodrigão Parabéns pra diretoria É um jogador que É... É um cara que tem um Salário, acredito eu Legal pra ele aqui no Santos Então, cara Ele não tem o menor interesse em sair O jeito vai ser Ficar emprestando ele Até acabar o contrato, né, cara É... Não tem muito o que fazer Parabéns pra diretoria Conseguiu emprestar Não vai precisar pagar mais o salário Vai ser a Ponte E... Outro também que a diretoria Pra mim acertou Foi o Copete O Copete, cara Legal Agarra a vontade do Copete Mas não... Tecnicamente falando Não tem condição de jogar no Santos Gente Pelo amor de Deus Não dá Não dá Mais um acerto da diretoria E até porque ele ganhava O salário dele era bem alto Eu não gosto de ficar falando muito valor aqui De... Apesar de ser notícia Salário de jogador Eu não acho muito legal, sabe? Mas... Pra não falar o valor exato Vou falar Era mais de 200 mil Então... Economiza nos cofres do Santos, né? E o do Rodrigão O do Rodrigão Eu não lembro Mas também é... Acho que... Não sei se chega a isso aí Mas é... É... Pros cofres do Santos É... É um pouquinho caro Porque poderia ser usado Outro jogador Como vai ser agora, né? Dar uma enxugada Na folha salarial do Santos É importante Pra mim Falta resolver o Kleber Reis Né? É... É um jogador que não vai ter oportunidade No Santos Veio pra cá Com o salário também alto Então o Santos Até acabar o contrato Tem que emprestar Na minha opinião Pra que Dê uma diminuída Na folha salarial Seja usado Pra alguma contratação De um bom jogador, né? Acho que só O Rodrigão Copete Kleber Reis Diminuindo Dava até pra chegar E aí, Fernandinho E aí? Se é santista mesmo Se é real mesmo Se você tem vontade De jogar No Santos E tal Quem sabe Não fazer uma proposta Ele vir, né? Já que ele não vai renovar Com o City Poderia usar Uma parte desse Salário desses atletas E investir Num grande jogador Aí, beleza O salário alto No Fernandinho Pra mim Vale a pena E não Querendo ou não Passaria um pouquinho Do teto Mas é um salário Que quem pedasse Pro Santos Vinha pagando Até agora, né? Já que esses jogadores Não tinham arrumado O outro clube O do Alanzinho Concordo Com a diretoria Também É um jogador Que não aproveitou Muito bem As oportunidades Aqui Mas eu não Acho ele Tão ruim Eu acho que Ele precisa Amadurecer Acredito que Numa série B Ali no Guarani Vai ser muito bom Pra ele Vai ser um bom Aprendizado O Palanzinho Possa vir Voltar Até melhor E ser aproveitado No ano que vem, né? Então eu acho Que ficou bom Pra todo mundo Essas três negociações Na minha opinião Ficou bom Pra todo mundo Falta pra mim Resolver Essa questão Do Do Kleber Reis Tem o Longuine Também Acredito que O Longuine O Diniz Quando ele se recuperar De lesão Acho que O Fernando Diniz Vai acabar Acho que Passando alguns treinos Lá E ver se vai contar Com o Longuine Vai ser avaliado Lá Pra ver se Se permanece Ou não, né? Assim como ele fez Com o Rodrigão Como ele fez Com o Copete Com o próprio Com o Alanzinho E fez com o Kleber Reis Mas ele já Demonstrou que Não quer contar Com o Kleber Reis, né? Como o Longuine Tá lesionado Ele não pôde ver Nos treinos Do Longuine Então É capaz Do 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 Longuine Ser testado Pelo menos Nos treinos Pra ver se Diniz aprova Ou não, né? Depois Qualquer coisa Comente aí Outros jogadores Que vocês É Que vocês Torcedor Emprestaria Ou negociaria Que No entendimento De vocês Não tem mais Condições De jogar no Santos, né? Acho que Mais um também Poderia ser negociado Acho que O Vladimir É Apesar dos títulos Dele Mesmo Não jogando Tem uma história Até legal No Santos É Não sei Faz uma homenagem Uma placa Alguma coisa É Gratidão Pelos títulos Tal Apesar de estar no banco Em 2015 Ele segurou a bronca Lá Mas tem que ser Negociado Acho que Não tem cabimento Salário alto Pra um terceiro goleiro, né? Nas condições financeiras Que o Santos Tá vivendo Não sei se compensaria Mas a diretoria Até aqui Tá Tá legal Tá tentando Se virar Como pode Nesses jogadores Rodrigão Copete Alanzinho Concordo Conforme já havia falado Vamos ver aí Tivendo mais atualizações De mercado da bola Concretas A gente vem aqui Informar vocês Firmeza, torcedor? Estamos todo mundo Alegre aí O Zival eliminado Peixão classificado Que continue Bom assim E vamos que vamos Até a próxima aí Tamo junto Valeu Obrigado por ter assistido aí Obrigado de coração Tamo junto